Yo, os principais jogos da Liga dos Campeões estão voltando muito em breve. Ou seja, o Campeonato Brasileiro de Futebol está a todo vapor. E graças ao One X-Bet, você pode apostar no seu time favorito e ganhar uma grana. Outubro e novembro tá cheio de partido interessante. Tá ligado, né? Então é só seguir o link na descrição, cadastrar, inserir meu código promocional ANIHAP e ganhar um bônus de até 550 reais. Não é tão difícil, né, véi? Peraí, isso dá certo, Ani? Confia! Mas lembre-se de utilizar com consciência e não esqueça que você tem que ser de maior, beleza? Agora é com vocês, rapaziada. Tamo junto. Eu só queria ser um herói Mas isso é proibido Mas será que você não vê o contexto? Eu não mereço isso O passado da minha família eu descobri Meu pai odeia herói, se descontem em mim Quando descobriu do meu sonho ele não aceitou E me castigou O que foi que eu fiz para merecer? Porque minha família não tentou parar A torceira não para, o que é que eu vou fazer? Respeitei meu poder e não consigo controlar Naquele momento eu não entendia quem eu tocava, vinha se esfazer Eu só queria ajuda, ri desesperado, corria pra quem pudesse socorrer Mata toda a minha família, ali partiu meu coração A torceira fez tanto meu pai, me trouxe com soção As ruas, meu herói, procurei Mas ninguém veio me ajudar e eu me cansei Ele me acolhe e ensinou tudo o que eu sei E mostra o caminho que agora eu trilharei Mas essa cruz se incomoda e me obriga a matar A pele não para de coçar A pele não para de coçar Ele disse e deu seu corpo o que ele deseja logo Tirei minhas duas fitas Tenho um pico de remoto Mão Não para eu me lembrar Me lembrar Do que me fizeram passar Close the future, this is final day Que o F.O.O.I. não tem que ser meu, ué Agora eu sei quem sou Tô claro hoje eu vejo Eu sou o símbolo do medo Yeah, you way Falho eu sei Mas esse não é o único plano Eu sou o sucesso disso tudo A era do All Might tá acabando Todos só falam de Stank e Merda Lúria porque ele é melhor que eu O objetivo é o vilatal All Might Porque sua capa não me protegeu Capitou em Bakugan Eles serão de nós, mas Filhos tomam aqui de novo pra Tentar calar nossa voz Ouviu, você perdeu Todo fruto dos esforços Agora tudo que você vai ser meu e minha era começa Boca a palco Eu Farei de tudo pra ganhar seu respeito Agora é meu O grupo vai, resgata um companheiro Na metrô você é patético, mas valeu por me lembrar A evolução do meu poder veio após meu despertar Dinheiro louco ao indivíduos que agora posso usar Estou mais perto do que desejo alcançar Quatro vezes não é cápsula Ganhar poder é a resposta Antes ainda precisava tocar Mas agora eu desintegro tudo em volta Heróis de merda não percebem que sempre vai ter alguém Que vocês não podem salvar e se alguém se torna insatisca Que nós só testem mais no rua Jogam debaixo do tapete esquecem mais eu não esqueço Porque sempre fui a vítima Por conta do poder A ingratégia de eu foral Aqui não é nada pessoal Sou grato pelo que fez Mas eu não sou você Serei alguém melhor Para cumprir meu ideal Perdei cada vilão que estava atrás da Ancela Ninguém mais crê em heróis É o começo da minha era Ao mais de você não tá mais aqui para os proteger Então a América A próxima é você Você me rita com a minha maldiça Assim como ele você cairá Está eu prometo vou pegar seu brilho Roupa no poder pra mais toque ficar Seu erro é o Sérgio e o nome Na condição pois tá errado Vixe caraca ou o Forone Eu sou o mal encarnado Tô tentando atacar Nós te esperávamos Retrimo ou recessão Eu sou meu salvador Vitória tá traçado Mas nunca é seu final Porque matei o seu amigo Porque sou o símbolo do mal Do mal Eu ainda fio que esses final days Que o Apery Hero take is in my way Agora eu sei quem sou Tô claro hoje eu vejo Eu sou o símbolo do medo Eu sou o tú E aí Eu sou o símbolo do Magic